Fala, seus lascados, bom? Mas o Sepúlveda responde direto de Campinas e do quarto do hotel. Uma pergunta bem interessante, hein? Presta atenção. Pergunta do Léo Bertani. Olha só, gente. Devo trocar ou não? Olha só. Fala, Chico. Vim recorrer ao pior canal do YouTube pra tirar algumas dúvidas. Mas antes, passaram algumas informações. Ô, Léo, ainda bem que você sabe. E pra você que tá assistindo, este é o pior canal do YouTube, com muito orgulho. Beijo, Léo. Valeu. E um beijo pra você aí que tá assistindo o pior canal do YouTube. Se inscreve, seu lascado, dona lascada. Já deixa logo o joinha no início desse vídeo aqui. E ele continua aqui, o Léo Bertani continua aqui. Eu tenho 21 anos, 1,80m de altura, peso 80kg e levo sempre, em média, 8kg na mochila, rapaz. Eita, zoio. Utiliza a moto pra tudo, especialmente pra trabalhar todos os dias. 10km de ida e 10km de volta. 150% na rodovia e 50% urbano. Tem uma CG 125 2008, galera. Com 90 mil quilômetros. Queria trocar por uma moto mais nova, mais segura e mais econômica. Atualmente, a moto tá fazendo 25km por litro. Com manutenção em dia. Mecanicamente, sem problemas. Cara, essa moto tá consumindo demais. Depois de pesquisar bastante, ainda não sei o que devo fazer. Pois as motos estão muito caras, até as usadas. Algumas até mais caras do que zero. E meu orçamento também está baixo. Pretendo comprar uma moto até dezembro. Tenho 4 mil e daria mais a CG. Você acha que eu devo trocar ou não? Se sim, qual a moto indicaria? Estou sempre acompanhando o seu canal, o conteúdo do show. Valeu. Desde já agradeço, Leonardo. Leo, um beijo pra você. E parabéns aí pela motoca, cara. 90 mil, bem cuidada. 125. E você aí trabalhando aí duro. Carregando aí na mochila 8kg, cara. Realmente, você precisa de uma moto mais econômica. Uma pena que a sua moto tá consumindo tanto. Mas, enfim, eu tô achando estranho. Porque tem gente que consegue fazer um consumo bem melhor com essa moto. Não sei se seria interessante você... Enfim, no decorrer desse vídeo aqui, você vai entender o que eu vou pedir. Mas, ó, galera, lembrando. Então, ele vai trabalhar todos os dias 20km. 50% rodovia, 50% urbano. Leo, é o seguinte, cara. Primeira coisa que eu quero te dizer. Motos estão caras, não adianta. As motos usadas, elas estão... Algumas pessoas estão vendendo moto usada mais cara do que 0km porque não tem oferta. Não tem moto pra entregar. Esse é o cenário atual. Isso não vai mudar até o final de 2022. As coisas estão ruins porque a falta de insumos pra produção é global. A situação tá complicada, principalmente pras marcas que nós temos aqui no Brasil. E a situação não vai melhorar até o ano que vem. Então, cara, eu vou te dar algumas sugestões aqui. Algumas você pode seguir. Outras eu acredito que você espere mais um pouco pra você poder alcançar a sua moto. Mas eu vou tentar aqui dar alguns cenários pra poder te ajudar. E, claro, galera que tá me assistindo aqui também deixa os comentários. Vamos ajudar o Léo, cada um deixando sua opinião, respeitando a minha e se respeitando também. E, Léo, leia os comentários aqui dos inscritos que são altamente qualificados. Aqui é uma comunidade. Todo mundo se ajuda. Os meus inscritos, eles são qualificados. É uma galera que ajuda mesmo. Leia todos os comentários. Que eu tenho certeza que a minha opinião é mais uma. E você, de todas essas opiniões, você vai tirar a melhor pra você. Tá bom? Léo, a primeira coisa que eu digo é leve a sua moto pra consertar no mecânico decente. Com todo o respeito ao mecânico que você tem. Mas eu tô achando muito estranho esses 25km de consumo pra uma moto excelente, que é essa CG125 2008. É uma moto muito boa, cara. Tá estranho esse consumo. Tá muito estranho. Então, eu peço que você mude de mecânico. Por que você não muda de mecânico, cara? Leva pra outro mecânico. Eu não sei se você tá levando pra um mecânico já de mais tempo. Ou se você não tem mecânico. Mas por que você não tenta levar pra um outro mecânico pra ele tentar diagnosticar por que a sua moto está consumindo tanto? Se é alguma desregulagem na sua moto. Se a sua moto tá com algum outro problema. Então, tem alguma coisa estranha na sua moto que tá fazendo ela consumir. E eu acho que um bom mecânico vai poder regular a sua moto e deixá-la mais econômica. E aí você pode ficar mais tempo com essa moto. Tem relatos aí de pessoas que rodaram mais de 100 mil quilômetros sem problemas. Eu entendo que você precisa de mais potência. Você tá carregando peso. Você tá usando rodovia, né? 50% de rodovia é arriscado com a moto 125. Mas também eu entendo que esse não é o melhor momento pra você. Como você disse que vai trocar em dezembro. Cara, não faz isso não. Não se coloque essa pressa. Porque se você só tem 4 mil reais mais o valor da CG, você não vai conseguir muito mais do que 8 mil reais. Talvez 9, né? Então, cara, por que você não aguarda mais um pouco? As motos vão subir? Vão. Eu já fiz um vídeo dizendo que os preços vão subir. Não tem jeito. Vai subir. Mas de que adianta você colocar o carro na frente dos bois? Sair desesperado comprando moto pra poder comprar a coisa que vem pela frente? Simplesmente pra se livrar da sua moto que tá te atendendo. Tudo bem que tá consumindo muito. Mas você vai acabar trocando dinheiro, cara. Você vai pegar uma outra moto que você vai gastar e vai ter dor de cabeça. Talvez não, mas... Cara, vamos pensar junto aqui. Vamos pensar junto. Primeira coisa que eu quero te convencer. A levar sua moto no mecânico. Um outro mecânico. Pra ele avaliar. E você ter essa moto. Enquanto você continua com a sua moto que te atende, você junta dinheiro. Esses 4 mil reais, eu te sugiro a você juntar mais 2 ou 3 mil reais. Se você conseguir, é claro. Eu sei que não tá fácil. Mas se você conseguir, no ano de 2022, juntar mais 2 ou 3 mil reais, você vai ter 7. Com mais 4 mil da sua moto, você vai ter 11. Presta atenção. Com 11 mil reais, você já vai ter aí mais de 60% pra você dar entrada numa Crosser. Crosser 150. Que é uma moto que, pra sua altura, vai te atender super bem. É uma moto que vai te atender num preço legal. Uma moto econômica. Faz aí 40 km por litro. Uma moto que vai ter uma manutenção adequada. Você vai conseguir passar aí nesse 50% de rodovia que você atravessa diariamente, carregando os 8 kg que você carrega na mochila. Sendo que na Crosser você pode até colocar um baú, uma coisa que lhe dê mais conforto, pra que você não fique carregando na mochila. E uma moto que vai te dar, além de economia, vai te economizar também nessa manutenção. Então, vamos fazer um plano, Léo, de longo prazo? Vamos pensar comigo? Pô, tio Chico, mas vai aumentar o preço da moto. Tá, cara. Mas você vai comprar hoje uma moto dessa? Se você comprar uma Crosser usada, você vai gastar aí, cara, sei lá, 15 mil reais. 14 mil reais. Não adianta pegar uma Crosser velha. Eu já disse, já fico batendo aqui no martelo. Não adianta pegar uma moto muito velha, porque você vai gastar com a manutenção corretiva. Você vai ter que comprar pneu, vai ter que comprar peça. Você vai gastar com o dinheiro que você vai gastar pra corrigir essa moto. Você já podia estar juntando pra comprar uma nova. Então, Léo, minha sugestão, cara, e vocês sabem que eu sou consultor nessa parte. Eu tenho sempre tentado conscientizar as pessoas. Léo, junta o dinheiro, cara. Não faz nada agora. Não vende tua moto. Tua moto é excelente. Mas eu tô entendendo que algum problema a tua moto tem, cara. Problema que você ainda não consegue identificar com o seu mecânico. Por que você não vê uma segunda opinião? A gente faz isso com o corpo da gente, com o médico. A gente sempre vê uma segunda opinião. E mecânico é muito importante na vida da gente, na vida de motociclismo da gente. A gente precisa ter um mecânico de confiança que a gente saiba que ele vai resolver a situação. E essa situação na tua moto, ela tá muito estranha. 25 km por litro é irreal pra essa sua moto, tá? Então, leva pra um outro mecânico. Faz uma avaliação. Você vai ter que gastar uma grana pra poder corrigir. Fica um ano de 22 todo com sua moto. É chato isso que eu tô falando. É, cara. Mas fica um ano de 22 todo enquanto você vai pegar esses 4 mil reais. Não faça consórcio, Léo. Não caia nessa trouxice. Nada de consórcio. Pega o teu dinheiro, guarda no Afintech. Aqui na descrição desse vídeo aqui tem dois links de convite do tio Chico pra você. Pro Nubank e pro Banco Inter. Baixa o aplicativo. Esses dois links, você vai baixar o aplicativo. Você vai colocar teu dinheiro lá num desses dois bancos. Pode ser o Nubank, pode ser o Banco Inter. Coloca lá que ele vai render. Principalmente no Nubank, né? Ou no Banco Inter também rende. Vai render uma graninha aí todo mês. Pega, deixa o dinheiro lá. Esquece o dinheiro e vai juntando. Junta mais 3 mil reais. Você vai ter 7. Vende a tua moto pelos 4 mil. 4 mil e pouco que você conseguir. Você vai conseguir 11 mil, tá? Talvez até mais aí, até o final de 2022. Que é quando eu vou te orientar a fazer todo esse procedimento de vender a sua moto no final de 2022. E aí você pode até juntar mais dinheiro, cara. As motos vão estar mais caras? Vão. A Crosser vai estar mais cara no final de 2022? Com certeza sim. Mas agora não adianta nada você colocar o carro na frente dos bois. A sugestão que eu dou. Fica com o que você tem. Tenta corrigir. Junta dinheiro. Compra a moto depois, tá bom? Comprar a moto zero. Ou pelo menos uma moto aí a partir de 2018. Tá bom? 2017. Tá? 2017. Pega uma Cross a partir de 2017. E que com esses 11 mil que você vai ter, você já vai diminuir bastante aí a diferença aí de preço aí. Pra você juntar mais um pouquinho. Mas ainda assim eu recomendo você pegar uma moto zero. E até o final de 2022, essa situação toda aí pode estar amenizada. Essa situação de falta de insumos, demora na entrega das motos, as montadoras demorando pra entregar. Acredito que até o final de 2022, eu tô falando final de 2022, tá? Eu tô gravando esse vídeo em outubro de 2021. Então até o final de 2022, a situação pode estar um pouco mais amena dessa distância aí de entrega das motos. Então, Léo, esse é um vídeo aqui bem chato, porque eu tô jogando água na fogueira, mas eu tô te dando a real. Guarda o dinheiro, não vende sua moto, conserta a sua moto, espera essa situação toda melhorar. Não adianta você comprar a moto agora correndo. Eu sei da sua necessidade, mas eu tô entendendo também que sua moto tá com algum problema de regulagem. Tá certo? Um beijo pra você. Galera, deixa o comentário de vocês. O que vocês acham? Vamos ajudar o Léo, mas vamos ajudar consciente, tá, galera? Sem também fazer algumas sugestões aí, estapafúrdias. Léo, leia os comentários dos meus inscritos. A minha opinião é mais uma aqui no canal, mas a opinião dos inscritos também é muito valiosa. Tá certo? Um beijo pra você. Obrigado pela audiência. Se você quiser mandar sua pergunta, tá aqui. falecom.arroba.chicosepulveda.com.br Pode virar vídeo. Um beijo pra vocês. Me acompanha lá no Instagram, promoções dos meus patrocinadores todos os dias, arroba Chico Sepúlveda, e vamos chegar aos 200 mil. Compartilha esse vídeo, se inscreve aqui no canal, me ajuda a chegar aos 200 mil. Um beijo pra vocês. Valeu. Tchau. 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 Tchau.